Fala galera, tudo beleza? E espero que sim, tô vindo aqui com mais uma comparação de macaca aí de cruzamento de caminho deles No caso aqui com o Avatar Solar, o famoso 3XX aí do Super Macaca Já me pediram mais de uma vez pra trazer essa comparação aqui Eu fui procurar, eu achei um do Deise pedindo, né? Só que eu lembro que não foi o Deise exatamente o último, mas eu não achei quem foi que pediu Aí eu vou preferir não pôr, tá? Mas ó, basicamente é comparar o Super Macaco com o Alcance Épico ou com o Ultra Visão Pra isso, o Alcance Épico, você pega o Alcance Maior, o Alcance Épico, que realmente ele fica com o Alcance Épico, tá? E o outro é um Recu e o Ultra Visão Recu, ele empurra Booms e deixa um Abyss mais lento conforme o ataque dele, tá? E o Ultra Visão permite ele ver camuflado E também, tanto o Recu quanto o Ultra Visão também dá um pouquinho de alcance pra ele Mas é um alcance bem pequeno se comparado com o Alcance Maior e com o Alcance Épico E pra quem não sabe, nessas comparações de Macaco Eu faço da rodada 40 até a rodada 100, tá? Da rodada 40 até a 100 No caso aqui eu escolhi o mapa Leito do Rio E esse mapa gerou um resultado bem impressionante aqui nesse do Super Macaco, tá? Eu faço também duas versões, tá? Uma com buff e uma sem buff, né? Com benefício e benefício Que benefícios são esses? Que buffs são esses? Basicamente o Alquimista, tá? 5-0-0 pra ficar permanente ali E uma vilinha 2-3-0, né? Eu faço 2-5-0 pra ficar style Mas ela... A gente não ativa a habilidade dela, né? Aí eu também uso um helicópterozinho normalmente Só pra tirar o Alquimista da pista Pra fazer aquele Macaco que a gente quer testar Fazer o trabalho dele, beleza? Mas bora lá, bora ver o Macaco Cru Macaco aí sem benefício, tá sem buff E no caso vamos começar pelo 3-2-0 com alcance épico Pegou aí 1.091.977 estouros nessas rodadas Enquanto a versão aí com recuo e Ultra Visão Que acaba vendo camuflado Que esse 3-2-0 não vê já que ele tá cru, né? Sem a vilinha, por assim dizer Pegou 1.087.487 estouros Ou seja, a diferença desses dois Macacos aí Foi inferior a 0,5% Que foi basicamente Tipo assim Basicamente 3.500 Quase 4.000 estouros aí, tá? É... Assim, é uma quantia praticamente irrisória, né? Tipo, mano É muito pouquinho É menos que 0,5%, cara Foi muito, muito pouco Essa diferença Eu tô muito impressionado E o que mais me impressionou É que eu tava esperando que o 3-0-2 No seco aqui, no cru Sem vilinha e sem Alquimista Ele fosse melhor Tá? E na verdade o 3-2-0 foi melhor Mas assim Talvez seja benefício do mapa De posicionamento, né? Não posso dizer Aqui muito, muito certinho não Tá? Então vamos com a versão com o buff E a gente tenta tirar as conclusões Depois disso aí Na versão com o buff E com o Alquimista com a vila O 3-2-0 Pegou 1.984.441 estouros Tá? Enquanto a versão do 3-0-2 Com recuo e ultravisão Pegou 1.992.202 estouros Ou seja Na versão com o buff Ele foi um pouquinho melhor O ultravisão e o recuo Enquanto Na sem buff Ele foi um pouquinho pior E qual que foi a diferença? No sem buff Foi inferior a 0,5% Aqui Também foi Tá? Foi praticamente 0,4% A diferença dos dois aqui E assim O... É uma diferença Realmente irrisória Até porque Com buffs em buff Ambos melhoraram Mais de 80% Aí na performance Tá? O que é muito significativo Pra ambos Eles terem esses buffs aí Certo? Eu Assim Aqui vocês vão ver Que é uma questão de gosto E tudo mais Mas o que eu reparei Tá? É que o 3-0-2 Em geral Ele é muito bom Contra booms Cerâmicas E tudo mais Tá? E o 3-2-0 Ele é Em geral Ele é bom Contra moabs Porque Ele vai começar a bater Antes no ar Vai estar aquele danozinho Quando você precisa De dano Dano mesmo Eu senti que o 3-2-0 É bom Tá? Agora Se você não vai ter Muita coisa install E você quer dar aquela nitidãozinha A mais Aí pegar o caminho de baixo É a opção Tá? De modo geral Eu vou continuar fazendo 3-2-0 Sim Com alcance épico Com alcance maior Que eu acho Esse alcance Grande Muito gigantesco Muito Muito forte Principalmente Quando eu uso ele Faço spam dele No caso em boss Esse alcance pode ser quebrado Porque ele pode pegar o boss Basicamente no mapa inteiro Né? Porque ele vai ter Aquele tempo solar de suporte O avatar solar Vilinha e tudo mais O alcance dele fica quase A tela inteira Então eu normalmente Prefiro o do caminho Do meio Beleza? E aí tá então Minhas considerações Deixa aí suas considerações O que você achou disso aí Porque assim Eu me impressionei Tá? Eu não tava esperando Que os dois Fossem ser tão igualitários Assim Eu tava esperando sim Uma diferenciazinha Entre ambos Maior do que isso aqui Não perto dos 0,5% Mas é isso, tá? Qualquer dúvida Sugestão Deixa aí nos comentários Respondo Sempre que possível Abraço aí Do bichigão Valeu Fui Tchau 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 Tchau